Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês descansados? Já aproveitaram já esse tempinho para almoçar, quem não almoçou ainda, ou fazer um lanche, ir ao banheiro, tomar água? Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui juntos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. A gente vai dar, vai dar sequência a um assunto que a gente viu lá no primeiro momento, né? E foi sobre o bioma Amazônia. Vamos agora estudar aí o que que encontramos na Amazônia. Lá no início da aula, nosso primeiro momento, nós estudamos alguns animais, né? São encontrados aí na Amazônia, alguns animais que são risco, de certa forma, para a gente, né? E nós estudamos, aprofundamos um pouquinho mais aí também sobre o tamanduá bandeira, né? E a gente vai dar seguimento aí a esse estudo sobre a Amazônia. E para começar aí, falando sobre o que que encontramos na Amazônia, eu trouxe aqui um vídeo para vocês. Vamos assistir? A Amazônia é um dos últimos santuários de mega biodiversidade do planeta. Isso significa que lá, milhares de espécies da fauna e da flora ainda sobrevivem, livres da ação humana. Mas isso está ameaçado. Todos os dias são derrubados mais de mil campos de futebol de floresta, na área conhecida como arco do desmatamento. Estamos perdendo a Amazônia de uma forma muito rápida, e isso é preocupante. Não somente porque milhares de espécies serão extintas, mas também povos que convivem desde tempos imemoriais de forma harmônica com a floresta serão expulsos e obrigados a migrar para centros urbanos, que já estão inchados e sem infraestrutura. A perda de cobertura vegetal da Amazônia impede a retenção da umidade necessária para a formação de rios aéreos, que são responsáveis pelas chuvas em outras partes do país, como o Sudeste. O resultado disso são períodos prolongados da seca que afetam o abastecimento de água de estados inteiros. Vamos entender melhor como se dá o processo de destruição da Amazônia. A pecuária e os cultivos da soja e da cana-de-açúcar se expandem pela Amazônia. Para dar lugar às atividades agropecuárias, a devastação é inevitável. Muitas vezes, hectares e hectares de mata nativa são derrubados ou simplesmente queimados. Além disso, a expansão da fronteira agropecuária sobre a Amazônia é a oportunidade para a extração ilegal da madeira destinada à exportação e alimentação de fornos de carvoarias clandestinas. A devastação da Amazônia tem também impactos sociais negativos. Os trabalhadores enviados para fazer o desmatamento e a limpeza do solo para o pasto são mal remunerados e até submetidos a condições de trabalho escravo. Isolados nas frentes de trabalho, podem passar dias com pouca comida, sem assistência médica e vivendo em um alojamento precário, sem nenhuma proteção contra animais e intempéries climáticas. Esse avanço indiscriminado ainda a ser os conflitos entre comunidades tradicionais e os proprietários das fazendas. Para provar que são os verdadeiros donos das terras, muitos latifundiários se valem de artimanhas como documentos falsificados ou grilados. Como se isso não bastasse, há outros meios de convencimento e muitas vezes o fim dessa disputa é o pior possível. Podemos evitar que tudo acabe desse jeito? Sim, pessoas preocupadas com o futuro tenebroso da Amazônia já se associaram e apoiam a Repórter Brasil, organização responsável por denunciar violações socioambientais como essa, através do jornalismo e da educação. E assim a gente dá continuidade aí, eu apresentei esse vídeo aí para vocês, né, que vai falar sobre o que a Amazônia, ela possui no sentido assim, de que quando a gente lembra da Amazônia, a gente lembra das florestas, né, do rio, dos animais, a gente lembra somente das coisas positivas, né, que esse bioma, ele apresenta aí, inclusive, a nossa floresta amazônica que vai estar dentro aí, presente aí neste bioma. Mas, além dessas coisas positivas, nós também temos coisas negativas e essas coisas negativas, elas surgiram graças ao homem, né, o homem que vem interferindo aí na natureza de forma negativa, como por exemplo, o próprio desmatamento, né, a extração aí, muitas vezes ilegal da madeira ou mesmo aí de forma exagerada, né, onde não é retirado apenas o necessário, mas devido à gula do homem, o homem querer enriquecer aí, de certa forma, maltratando e agredindo a natureza, né, que vai interferir aí, não somente na natureza em si, né, prejudicar a própria natureza quando a gente vai relacionar a questão das plantas, né, da água, mas os próprios animais que estão presentes ali também é natureza, né, faz parte aí da natureza e a nós mesmos, né, e aí é isso que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar aí sobre esse bioma Amazônia e a importância deste bioma para a gente. Vamos aqui com os slides, né, para que a gente possa aprofundar aí sobre esse assunto. Vamos lá? Bom, então, nós vamos estudar o quê? O que que encontramos na Amazônia? A Amazônia, ela vai abranger aí, então, esse bioma Amazônia, nós não estamos falando do Amazônia nos estados, certo? A gente está falando sobre o bioma Amazônia. Ela vai abranger nove países, que são Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru, né, Suriname. A Amazônia, ela vai abrigar a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, olha só o que que tem aí na Amazônia. Nós temos a maior floresta tropical do mundo e ainda a maior bacia hidrográfica do mundo neste bioma. E aqui nós temos o bioma Amazônia, né, a parte aí que cabe ao Brasil. Aqui de verde escuro nós temos os outros países também, que também possuem aí este bioma. E o Brasil está aí no meio, né? E aqui nós temos os estados aí que possuem este bioma Amazônia, certo? Juntas, a bacia, né, a bacia hidrográfica e a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, vão colaborar aí com a estabilidade do clima e da temperatura do mundo com a regulação do sistema de chuvas que abastece diversos partos do nosso país. De que forma, Pró? Eu já falei para vocês, a gente já estudou sobre isso, que as plantas, elas vão contribuir aí para a regulação, o controle aí do ciclo de chuvas, através de quê? Através da transpiração. As plantas, elas transpiram, elas liberam para o ar gotículas de água, né? E essas gotículas de água, elas vão subir, vão se condensar, vão formar as nuvens, né? Que vão, vai fazer com que ocorra as chuvas. A gente percebe, né, essa questão da umidade a partir da nossa própria respiração, quando a gente está em um local onde tem mais árvores, a gente respira melhor. Por quê? Porque ali o ar vai estar mais úmido, vai haver a presença maior de água, né? Uma vez que as plantas, elas liberam essa água através da transpiração. Na aula passada, eu também falei para vocês que vocês podem observar o quanto é verdade, né? Essa situação, quando vocês colocam uma sacolinha plástica ali, vocês amarram em um galhinho ali de árvore que, algum tempo depois, ali vai estar molhado por dentro, né? Vão surgir gotículas de água ali dentro. Por quê? Porque as plantas, elas transpiram a partir das suas folhas, certo? E assim contribuem para a regulação aí do ciclo de chuva. A floresta amazônica, ela possui a maior biodiversidade do mundo. O que é biodiversidade? Diversidade de vida, né? Então, ela vai ter muitas espécies de animais, muitas espécies de plantas. E assim, assegurar sua preservação é fundamental para que a gente possa garantir a sustentabilidade natural. Nós precisamos cuidar das nossas matas, nós precisamos cuidar dos nossos animais, certo? Nós precisamos cuidar também da nossa água, isso mesmo. Porque dentro da água, nós também vamos ter uma rica biodiversidade. Nós vamos ter espécies que vivem ali naquela água, certo? As diversas espécies encontradas na floresta também são importantes para a produção de medicamentos, cosméticos e controle biológico de pragas, né? Esses medicamentos que são produzidos aí a partir de algumas plantas medicinais que podem ser encontradas aí na floresta, né? Algumas plantas também são utilizadas na produção de cosméticos e... De cosméticos, perdão. E ainda há o controle biológico de pragas. Quando a gente fala... O que é controle biológico? Controle biológico é quando a gente utiliza uma vida para controlar uma praga, certo? A gente pode utilizar, por exemplo, a joaninha. Ela pode ser utilizada para o controle de pragas presentes aí em algumas vegetações, certo? Então, a gente utiliza um animal para controlar a praga de uma vegetação. Sem utilizar produtos químicos, né? Para o combate de pragas. E assim, é bem melhor quando a gente utiliza o controle biológico dessas pragas. A gente utiliza um animal para controlar uma determinada praga. Por quê? Porque assim a gente não vai estar atingindo, por exemplo, o solo, né? E até mesmo a gente, quando a gente se alimenta daquele tipo de plantação, né? A gente não vai estar ingerindo também esses produtos químicos. Para além de toda a sua importância ecológica, a Amazônia ainda é o lar de grande parte dos povos indígenas brasileiros. Isso mesmo, nós temos populações indígenas que vivem aí na Amazônia. Na Amazônia, nós não temos somente animais, plantas, própria água, rios. A gente não tem só isso na Amazônia. A gente também tem populações indígenas que vivem na Amazônia. E a preservação dessa área, ela vai ser fundamental para a saúde do planeta Terra e para a gente mesmo, ser humano, uma vez que a gente depende também dessa floresta, né? E ainda mais crucial aí para a sobrevivência da cultura indígena, uma vez que há muitos povos indígenas que vivem aí na floresta ou no bioma aí da Amazônia, certo? Características gerais. A Amazônia, né? Está localizada na região norte do Brasil e a sua floresta vai ocupar uma área aí de 4 milhões de quilômetros quadrados, cerca de um terço da área total do país. O clima da região é equatorial, que é quente e úmido. O solo vai ser rico e apresenta grande ciclagem de nutrientes. No entanto, a redução da cobertura vegetal ocorreu aí por ações antrópicas, né? Vai gerar grandes, está gerando grandes impactos. Quando a gente fala sobre ações antrópicas, são ações provocadas pelo homem, certo? Pela ação do homem. Então, houve aí essa redução da cobertura vegetal e aí vem trazendo grandes impactos aí à nossa natureza, certo? Uma das principais características do bioma é a presença de uma imensa área ocupada pela floresta ombrófila, densa, né? A ombrófila, que é do grego, amiga da água, são florestas aí, a gente vai lembrar das plantas que vivem na água, né? Por isso que a gente fala sobre floresta ombrófila, onde há essas plantas que sobrevivem aí dentro da água, né? São plantas aquáticas, vamos dizer assim, certo? Na Amazônia, encontra-se a maior bacia hidrográfica do planeta, que a gente já viu aí logo no início. Os rios da Amazônia escoram 20% da água doce do mundo. 20% de toda a água doce que tem no mundo está presente aí nos rios da Amazônia. E ela é uma das regiões do mundo com a maior diversidade, como a gente já viu, né? Serve de habitat para inúmeras espécies de animais e de plantas, algo que a gente já falou aqui. E a gente vai ver um pouquinho aqui sobre a flora amazônica, né? Que são as plantas aí existentes aí na Amazônia. A flora amazônica, ela vai ser extremamente diversificada, vai ter aí cerca de 40 mil espécies de plantas, que são utilizados, por exemplo, na alimentação, na fabricação de alimentos, né? De medicamentos, perdão. A gente viu também na fabricação de cosméticos. Nós temos como exemplos de plantas pertencentes à flora amazônica, a andiroba, o bacuri, castanheira, o açaí, que muita gente ama, né? É uma planta aí pertencente à flora amazônica, né? A seringueira, dentre outras plantas aí que estão presentes aí na Amazônia, que faz parte aí da flora amazônica. E a fauna amazônica? Flora plantas. Fauna é o quê? Fauna animais, né? A fauna amazônica, ela também é muito rica, muito diversificada, vai possuir cerca de 1.300 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis e mais de 300 espécies de mamíferos. Essas são as espécies que estão catalogadas, né? Que a gente conhece, mas podem existir outras espécies? Podem sim, certo? São exemplos de animais pertencentes à fauna da Amazônica, por exemplo, o peixe boi da Amazônia, o boto vermelho, ou também chamado boto cor-de-rosa, lontra, ariranha, dentre outros animais aí que fazem parte da fauna amazônica. Então até aqui vocês já puderam ver que a flora e a fauna amazônica são bastante diversificadas. E a importância da Amazônia? Por que a Amazônia é importante? Como a gente viu, ela vai atuar aí na regulação climática, né? No controle de chuva aí. Ela vai ter influência direta aos regimes de chuva no continente. Ela também vai atuar na retenção de carbono atmosférico, isso mesmo, pela absorção do gás pelas plantas. Por que isso, Pró? A gente já estudou, já falou um pouquinho sobre a fotossíntese, né? Na fotossíntese que acontece a partir da luz solar, porque para haver fotossíntese tem que ter luz solar. As plantas, elas absorvem o gás carbônico e vão produzir o quê? Glicose e oxigênio, né? A glicose, que é a fonte de energia aí das plantas, vai dar energia para as plantas, né? Para que elas possam se desenvolver, elas possam crescer, elas possam florescer, elas possam dar frutos, né? E também vai liberar aí no ambiente o oxigênio, que é o gás que a gente precisa para respirar. Olha só como a Amazônia é importante, né? Essas plantas que existem aí na Amazônia, elas liberam para a gente o oxigênio que a gente precisa para respirar e elas vão absorver do ambiente o dióxido de carbono, que é um gás sujo, vamos dizer assim, né? Que quando lançado na atmosfera, ele aumenta o efeito estufa, né? Esse efeito estufa, que ele é importante, ele tem que acontecer o efeito estufa. O efeito estufa não é uma coisa ruim, não, gente. Muita gente acha que o efeito estufa é ruim, mas não é. O efeito estufa, ele é necessário, ele tem que acontecer. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é o calor que fica retido na nossa, aqui, dentro da nossa camada aqui. Esse calor, ele é preciso. Se não houvesse a camada, por exemplo, a camada de ozônio e o calor, ele iria entrar com maior intensidade, da mesma forma que ele iria sair também durante a noite. Então, a gente iria congelar. E esse efeito estufa, ele já serve para reter um pouco de calor. Então, as nossas noites não são geladas, geladas. Por quê? Por conta do calor que ficou retido. Então, o efeito estufa, ele é importante, ele é necessário. O que não pode acontecer é aumentar esse efeito estufa. E esse efeito estufa, ele pode aumentar aí com a grande quantidade do dióxido de carbono, que é o gás carbono, que é o gás sujo, vamos dizer assim, né? É o gás que a gente libera quando a gente respira. A gente inspira, né? O oxigênio, a gente inspira, vai jogar para fora aí o gás carbono. Do mesmo jeito, esse gás que tem nas escargas, é eliminado aí pelas escargas dos carros, né? Pelas faminesas das indústrias. Então, em grande quantidade pode prejudicar. E a Amazônia, ela ajuda a gente, porque essas plantas, elas absorvem esse gás para que ele não fique em grande quantidade aí na nossa atmosfera, certo? E as ameaças à Amazônia? Pois é, a gente sabe que a Amazônia, ela é muito importante para a gente, porém, ela vem sofrendo algumas ameaças. Que ameaças são essas? As próprias queimadas, né? O homem, além das queimadas que ocorrem naturalmente, ainda tem as queimadas que são provocadas pelos homens. E essas são as que mais preocupam a gente, né? Nós também temos aí a presença do desmatamento, né? A extração de madeira de forma ilegal, em grande quantidade. E também, esse desmatamento ocorre também por meio da retirada da cobertura ali, de plantas ali em determinado local, para o desenvolvimento da agropecuária. A mineração é algo também que acaba por ameaçar aí a Amazônia. A construção de obras de infraestrutura, como, por exemplo, as hidrelétricas, também é algo que vem ameaçando aí o nosso bioma, o bioma Amazônia, né? Um dos biomas brasileiros, certo? E agora eu vou apresentar para vocês aqui um vídeo, onde esse vídeo ele vai falar sobre a conservação da Amazônia, né? Conservar a Amazônia é uma questão ambiental, social e econômica. Vamos assistir? Eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês, para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre a importância da Amazônia aí para a nossa vida. A floresta amazônica é a maior extensão de floresta tropical do planeta. Existem três tipos de florestas tropicais, a floresta boreal, a floresta temperada e as florestas tropicais. Do ponto de vista das florestas tropicais, a extensão é muito importante para você manter a biodiversidade, os serviços e ecossistemas que a floresta mantém. As florestas tropicais da Ásia e as florestas tropicais da África já são muito mais fragmentadas por causa da população, por causa da menor extensão do que a floresta amazônica. Então, para garantir estes serviços ecossistêmicos que a floresta amazônica mantém, a sua área é absolutamente fundamental. Por isso é que temos que reduzir o desmatamento para manter os serviços ecossistêmicos que a floresta amazônica fornece. O mundo em aquecimento, que é o que está acontecendo atualmente com as mudanças do clima, que afetam o planeta todo, quem tem um ativo florestal, como floresta amazônica, que pode ser dito como um grande armazém de carbono, que se perturbado, agravará essa mudança climática, eu posso dizer que é um país abençoado, não só do ponto de vista ambiental e social, mas também do ponto de vista econômico. Manter a floresta amazônica em um cenário futuro de aquecimento significa manter um ativo econômico que terá uma importância grande para prevenir grandes prejuízos no futuro. O Brasil tem essa chance com a Amazônia, ao fazer a proteção da Amazônia, ele poderá gerar ativos econômicos que permitam que você tenha o uso sustentável da floresta, que você permita vender serviços ambientais e você permita que as próximas gerações conheçam a maravilha e a beleza que é a maior floresta tropical do mundo. Balbina sempre foi considerada, de algumas décadas para cá, tem sido apontada como um péssimo exemplo de hidrelétrico, de empreendimento, chamemos assim, porque deslocou populações tradicionais indígenas, que gerou mortalidade de peixes massiva e vários outros efeitos que já haviam sido relatados. O que nós temos verificado agora com um cribo mais fino é até quanto os efeitos dessa hidrelétrica ainda se mantêm em curso. E, para isso, nós estamos avaliando um componente dessa área que não havia sido tão profundamente analisado anteriormente, que é a parte ajusante. Então, essa parte ajusante, ela tinha um pulso de inundação, um rio com pulso de inundação regular, com período de águas baixas, águas altas, e ao longo desse rio se estabeleceram comunidades de árvores há muito tempo. Essas árvores viviam porque, em algum período do ano, a água era retirada do lugar pelo próprio ciclo hidrológico normal do rio. O que aconteceu, que nós verificamos agora, é que, com a regulagem que vem sendo praticada pelo empreendimento hidrelétrico, houve um achatamento da curva com os níveis mais baixos sendo constantemente inundados, quase um metro acima do nível anterior e, mais ou menos, um metro abaixo do nível superior. Então, o que nós estamos verificando para a vegetação é a mortalidade massiva das árvores das porções mais baixas e a entrada de árvores da terra firme nas porções mais altas anteriormente colonizadas por árvores típicas desses ambientes. Então, isso altera a biodiversidade local, altera a composição florística e também o banco, por exemplo, de sementes disponíveis para peixes que utilizam os frutos dessas florestas alagáveis em suas dietas. O funcionamento biológico da floresta produz um determinado tipo de características que fazem com que a própria floresta controle o clima sobre ela. A floresta controla o balanço de energia, fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível e a floresta controla o vapor d'água e os núcleos de condensação de nuvens que vão intensificar o ciclo hidrológico. Então, basicamente, o próprio funcionamento biológico da floresta controla o clima sobre a região amazônica. E isso só é possível se você tem uma extensão muito grande porque se a floresta for fragmentada ela deixa de ter essa propriedade. Na verdade, nós temos que criar um desenvolvimento sustentável que seja compatível com a biodiversidade e não o contrário porque a biodiversidade está aqui ela já existia muito antes da nossa vinda muito antes da região se tornar de certa forma a última fronteira de acesso a bens e produtos e então nós temos que considerá-la nesse contexto. E uma maneira que nós temos para dar valor a essa grande floresta de maneira quase que imediata é reconhecer que a floresta é um grande processo de irrigação. Se nós colocarmos dessa forma como a ciência vem mostrando nós podemos dizer o seguinte a alimentação que é produzida no Brasil tanto agora quanto no futuro ela dependerá desse sistema gigante de irrigação que é a floresta sendo mantida em pé. E aí, gostaram do vídeo? Bom, gente, a nossa aula ela vai ficando por aqui peguem lá o percurso pedagógico de vocês leiam direitinho lá as atividades as orientações que foram dadas pelo seu professor ou pela sua professora realizem essas atividades com muito capricho que elas deverão ser entregues às escolas de vocês para que os professores possam fazer as devidas correções. Sentiu dúvida quanto a esse assunto? Quero assistir de novo essa aula vocês podem estar fazendo isso acessando lá o canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube, certo? Que todas essas aulas elas estão lá disponíveis para vocês. E assim, quem perdeu pode estar assistindo e quem assistiu e querer também assistir novamente para que possa compreender mais ainda sobre o assunto vocês podem estar fazendo isso. Certo? E para terminar eu quero que vocês não se esqueçam que preservar a natureza é preservar a si mesmo pois nós somos partes dela certo? E essa frase foi dita aí pelo mestre Alelauê e a gente tem que colocar isso na nossa vida nós precisamos aí da natureza a natureza também faz parte da gente certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!